Esse vídeo era até para ter saído antes, mas eu fui coletar informações para vocês em relação ao jogo treino que o Atlético teve hoje na Arena da Baixada contra a equipe do 15 de Piracicaba. Foi um jogo treino até pouco noticiado, fui descobrir hoje que tinha jogo treino, mas uma atividade para o técnico Kuka tentar aumentar um pouquinho o nível de competitividade ou pelo menos dar um mínimo de ritmo de jogo para os jogadores, já que o Atlético está no meio da temporada vivendo uma pré-temporada. Um momento ali que o clube não esperava que teria esse tempo para trabalhar até para o técnico Kuka que não teve no início do ano esse momento com os jogadores poder fazer certos ajustes, poder observar certas situações e o Atlético teve essa atividade no dia de hoje contra o 15 de Piracicaba. E eu vou tentar contar para vocês cenários que não vazaram, tipo assim, bastidores que ninguém trouxe para vocês, pelo menos eu não vi ninguém trazendo. Então deixa o like, se inscreve no canal porque aqui tem informação também, beleza minha rapaziada? Agradecendo a KTO, nossa patrocinadora Master, jogando junto com a KTO. A KTO, os melhores odds, os melhores mercados, hoje tem NBA, hoje tem Minnesota Timberwolves vs Dallas Mavericks e eu vou firme no Minnesota, tá? Eu vou firme em Anthony Edwards e Rudi Gobert e Carl Anthony Towns, acho que é a boa do dia de hoje. Seguinte rapaziada, vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo treino e a primeira coisa que me falaram, cara, foi time horroroso, tá? 15 de Piracicaba, time muito, muito, muito ruim. Eu perguntei, vale mais a pena fazer um amistoso contra o Sub-20 ou contra a equipe do 15 de Piracicaba? E falaram assim, sem menor dúvida, o Sub-20 também golearia o 15 de Piracicaba porque acaba tendo uma diferença muito grande ali em relação ao nível do Atlético com o nível do time do interior de São Paulo. E eu acho isso importante porque você acaba olhando ali para o resultado e tudo mais e você pode ficar super empolgado por algo que naturalmente aconteceria. Lembrando que o jogo, ele terminou 6x1 para o Atlético, os gols foram de Pablo, duas vezes a Pele, Canóbio, Madson e o jovem Arthur Dias. Isso está no site do Atlético, nenhum mistério, só passando rapidamente aqui para vocês que Bento, Léo Link foram os goleiros que participaram da atividade. Arthur Dias, Kaique Rocha, Lucas Beleze, Marcos André, Matheus Gamarra e Thiago Heleno. Destaque para o Beleze sendo utilizado ali pelo treinador, eu até tinha perguntado em um momento antes se tinha alguma chance do Atlético utilizar o Beleze junto à equipe principal. Tinham me falado há algumas semanas que não, mas é um indício querendo ou não, né? Aí nas laterais, Esquivel, Fernando, Léo Godói e Madson, nossos quatro laterais sem muito mistério. Meio campistas, Alex Santana, Bruno Zappelli, Cristian, Eric, Filipinho, Gabriel, Jader, Nicão e Zé Vitor, Canóbio, Coelho, Diório, Julimar, Mastrani, Pablo, Renan Viana e Romeu Benitti no ataque. Então, foi uma atividade que o Cuca utilizou 29 jogadores e tentou dar oportunidade para todos ali. Tiago, e aí, bastidores? Primeiro de tudo, repercutiu muito na internet que o Coelho, nem contra o time do 15 de Piracicaba, conseguiu fazer gol. Aí, muita gente criticando e tudo mais, e eu fui perguntar, cara, como é que foi o Coelho? E falaram, foi o mesmo de sempre, assim, um Coelho muito participativo, um Coelho se entregando bastante para o jogo, não deixou de correr em nenhum momento, foi muito importante nas transições, na frente tentou ali, uma coisa ou outra, falaram que acabou perdendo um gol que era um gol meio feito, assim, mas o Coelho que deixa claro que fazer gol não é dele, mas que deixa claro também que vem sendo uma peça com moral com o técnico Cuca, assim. Acho que não tem como falar diferente que o Coelho, ele tem muita moral para estar ali entre os titulares, por exemplo, o Nicão não teve mais minutos que o Coelho com a maioria dos titulares ali, né? Porque nesse momento você muda muito, então é difícil falar, ah, titulares, reservas e tudo mais, mas a maioria dos titulares esteve em campo junto e depois você teve as constantes mudanças, sabe? Então, Coelho não fez gol. Outros jogadores que elogiaram, falaram muito bem da atuação do Pablo, se movimentando bem, buscando o jogo, fazendo esse papel que o Cuca tanto valoriza no Pablo, né? Que é esse camisa 9 que vira camisa 10, acabou marcando um gol, falaram que o gol do Pablo foi muito bonito depois de uma assistência de letra do Bruno Zappelli. O Bruno Zappelli também foi um jogador muitíssimo elogiado, falaram que foi o grande destaque da atividade como um todo, não só pelos dois gols, mas os dois gols também fazem parte de um ajuste que o técnico Cuca incentiva, incentiva bastante. O Bruno Zappelli quer ser um jogador que pisa mais na área, quer ser um jogador mais influente nesse sistema ofensivo, na capacidade de influenciar nos resultados. E ainda deu essa bela assistência para o Pablo. Então, dos seis gols feitos, três partiram do Bruno Zappelli, lembrando que não esteve em campo a atividade toda. Então, falaram que foi o grande nome da atividade, trabalhando bem, lembrando que o Atlético não teve o Fernandinho. Então, o Zappelli, em muitos momentos, teve que voltar, buscar jogo, participar da construção de jogados e, ainda assim, pisou na área pelo que falaram. Elogiaram alguns jogadores reservas, elogiaram a entrada do Christian, falou que o Christian teve ali boa dinâmica e tal, nada demais. Falaram muito bem do Gamarra, que o Gamarra, defensivamente, na capacidade de construir também, foi bem. Elogiaram bastante a partida do... partida não, né? A atividade do Matheus Gamarra, vou ver até se tem, mas mensagem não tem, não. Mas foi basicamente isso, rapaziada. Falaram que foi uma atividade que é importante, você está tendo esse ritmo de jogo, você está sempre atento se alguém vai tentar te desarmar, se alguém vai tentar uma jogada um pouquinho mais agressiva, que eu digo, agressiva com bola, né? Contra você, mas, sem muito mistério, o Atlético, ele tem uma base, assim, para voltar a jogar, com o Bento, o Godoy, o Kaique, o Thiago, o Gamarra vindo do banco, né? E o Lucas Esquivel, Fernandinho, o Eric e o Bruno Desapelli, Fernandinho não trabalhou, o Santana entrou no lugar dele, com o Ed Canobi e Pablo, não tem muito mistério. Aí o Cuca vai administrando, pô, contra o Fortaleza não tem Fernandinho e Esquivel. Hoje a tendência é que jogue Fernando, que é o substituto direto ali do Lucas Esquivel, e o Alex Santana substituindo o Fernandinho. Nenhuma grande revolução no time do Atlético, o Atlético trabalhando para manter a pegada, manter o nível competitivo, manter os resultados, então, assim, não dá para dizer que o torcedor perdeu muito. Estou curioso ver se a Rede Furacão vai postar pelo menos os gols. Quero ver essa possível assistência aí do Desapelli de letra. Mas fico feliz pelo Bruno Desapelli, óbvio que o time sente falta do Fernandinho em qualquer atividade, não tem muito o que falar, mas atividade importante para o Cuca reconhecer a equipe ainda mais. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Forte abraço!